O nome da canção é Aprendi a cozinhar Virei seu masterchef particular Virei humorista pra te ver de bom humor Virei borracheiro quando seu pneu furou Aí você me deixou E eu virei binguço de boteco vagabundo Meu novo interesse é na calçada E a companhia é um cachorro vira-lata E eu virei binguço de boteco vagabundo Meu novo interesse é na calçada E a companhia é um cachorro vira-lata Enquanto eu viro-lata Aprendi a cozinhar Virei seu masterchef particular Virei humorista pra te ver de bom humor Virei borracheiro quando seu pneu furou Aí você me deixou E eu virei binguço de boteco vagabundo Meu novo interesse é na calçada E a companhia é um cachorro vira-lata E eu virei binguço de boteco vagabundo Meu novo interesse é na calçada E a companhia é um cachorro vira-lata E eu virei binguço de boteco vagabundo Meu novo interesse é na calçada E a companhia é um cachorro vira-lata Enquanto eu viro-lata Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Deveria ter pensado antes De trocar a vida por um lance Como é que ainda você tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Deveria ter pensado antes Deveria ter pensado antes De trocar a vida por um lance Como é que ainda você tem coragem Como é que ainda você tem coragem Que um online sem resposta Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Meu parceiro Você na gravação Gravando tudo ao vivo Alô meu parceiro Belo Paredão Meu parceiro Murilo Motos Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Amor Eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o seu bem Eu não suporto ideia de que nada valeu Para pra ver quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no freu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Se ele quer os medos falando em amor Melhor do arrocha menino Meu parceiro de cima gravando tudo ao vivo Qualidade tá aqui viu Amor Eu quero o seu bem Se for embora Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto ideia de que nada valeu Para pra ver quanto a gente cresceu E tudo que te deu E lembra da gente no seu quarto no freu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa média bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando essa média bater Quando essa média bater Vai ver que a sua sede é de nós Esse é o musicão rapaz Essa é pra tomar cachaça até dar cirrose Ouvindo o velhão do Arrocha Ei Carlos Mendes Besteza que é mato Chorei um bocado Tô pagando caro Vou não te esquecer E por mais que eu tente A saudade injudia Parece um tira Queima roupa Na caixa dos peitos Meu corpo sempre cheio E a vida vazia Tá foda sem você E quanto mais eu bebo Mais eu lembro Alguém fala pra ela Que eu estou sofrendo E quanto mais eu bebo Mais eu lembro Tô tentando esquecer Mas ainda tá doendo E quanto mais eu bebo Mais eu lembro Alguém fala pra ela Que eu estou sofrendo Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais eu lembro Tô tentando esquecer Mas ainda tá doendo Fala meu parceiro Fala meu parceiro Júnior Fala meu parceiro Jau correria Fala meu parceiro Cena gravação Gravando tudo ao vivo Rapaz Qualidade maior Besteza que é mato Chorei um bocado Tô pagando caro Por não te esquecer E por mais que eu tente A saudade injudia Parece um tira Queima roupa Na caixa dos peitos Meu copo Sempre cheio E a vida vazia Tá foda Sem você E quanto mais eu bebo Mais eu lembro Alguém fala pra ela Que eu estou sofrendo Quanto mais eu bebo Mais eu lembro Alguém fala pra ela Que eu estou sofrendo Quanto mais eu bebo Mais eu lembro Tô tentando esquecer Mas ainda tá doendo Quanto mais eu bebo Mais eu lembro Tô tentando esquecer Mas ainda tá doendo Alguém fala pra ela Que eu estou sofrendo Galera dos paredões Estoura essa que é sucesso Menino É melhor iludir Do que ser iludido Vamo pra cima sim Eu sei Que é errado O que tô fazendo Ficando com várias Ao mesmo tempo Não faço questão De trocar o cobertor No meu celular Chamo toda de amor Mas já tive sentimentos Também já amei E pena que eu era Só um de nós três E de tanto apanhar E colher decepções Então me tornei Enganador De corações E tô Fazendo com elas O que fez comigo Melhor iludir Do que ser iludido E se elas não sofrem Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas O que fez comigo Melhor iludir Do que ser iludido E se elas não sofrer Pode ter certeza A culpa Até você Alô meu parceiro Cleitinho Serra Lívia DM Patrocinador Oficial É de Carlos Wenz Menino Eu sei Que é errado O que tô fazendo Ficando com várias Ao mesmo tempo Não faço questão De trocar o cobertor No meu celular Chamam todas de amor Mas já tive sentimento Também já amei E pena que eu era Só um de nós três E de tanto apanhar E colher decepções Então me tornei Então me tornei Enganador De corações E tô fazendo com elas O que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas O que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza A culpada é você O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar toda no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você deita e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai lembrar de mim, faço uma aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos E ninguém te completa como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você deita e não consegue esquecer Que você deita e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai lembrar de mim, faço uma aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Você vai lembrar de mim, faço uma aposta Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai faltar espaço na sua cama E vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos E ninguém te completa como aquele sujeito Eu passei no Senna gravando tudo ao vivo Qualidade de mais menino Eita mundo de sentimento menino Senna e Carlos Meni gravando tudo ao vivo Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Pelo instante Burrice, né? Mas eu troquei E coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração E péssimo negócio, coração Eita Eita, acende bem Conhece alguém Que jogou fora o diamante Loucura Loucura, né? Mas eu joguei Eu joguei Quem já trocou Um grande amor Pelo instante Loucura, né? Mas eu joguei Coração Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora andou com essa Fala meu parceiro Alex Gravações Da Luz Salgada Eu te avisei Que tapas de palavra de amor Não dói Mas uma traição o coração destrói E o nosso olhar de amor Virou olhar de ex Isso é de Carlos Mendes Repertório 2019 Mais apaixonado menino É pra encher e derramar Assim ó Me diz porque ainda Vive me ligando Não viu no meu estado Que tô namorando Eu não quero lembrar O que você me fez Falei vou repetir Me esquece de uma vez Agora eu percebo Com o olhar de ex Te vi arrependida Por tudo que fez Fingi que tá feliz E o coração rasgando Consciência pesada Tá incomodando E me ligar E me ligar chorando Eu te avisei Que tapas e palavras De amor não dói Mas uma traição O coração destrói E o nosso olhar de amor Virou olhar de ex Eu te amei E você fez Tão pouco da nossa paixão Mentiu na minha cara E pro meu coração Agora quer tentar destruir Meu viver Agora eu percebo Com o olhar de ex Te vi arrependida Por tudo que fez Fingi que tá feliz O coração rasgando Consciência pesada Tá incomodando E me ligar chorando A senhora Eu te avisei Que tapas e palavras De amor não dói Mas uma traição O coração destrói E o nosso olhar de amor Virou olhar de ex Eu te amei Eu te amei E você fez Tão pouco da nossa paixão Mentiu na minha cara E pro meu coração E agora quer tentar destruir Meu viver Eu te avisei Que tapas e palavras De amor não dói Mas uma traição O coração destrói E o nosso olhar de amor Virou olhar de ex Eu te amei E você fez Tão pouco da nossa paixão Mentiu na minha cara E pro meu coração E agora quer tentar destruir Meu viver Eu te amei Eita trem Apaixonado menino Alô Júcio Boata Esmeralda O ponte da cidade Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vivi me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada E se eu seguir o seu caminho Eu chegarei ao céu Eu vou provando O doce amargo Do seu doce mel Nas mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando algo É só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Assim ó Mentes tão bem Que parece verdade Tudo que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem Algo pra ser um anjo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro, sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso lá, sinto que respiro E mentes tão bem, que parece verdade O que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem, que até chego a imaginar Que não quer me enganar, não me ama de verdade Você mentes tão bem Eita, sentimento menino, Estéia e Carlos Leandro falando de amor Se é assim que você quer, então vai ter Jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você quem mentiu E pela última vez, vê se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu o nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você não merecia Então vá 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 procurar seu lugar Você não merece Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada não Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você quem mentiu E pela última vez, vê se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar E quando você me traiu E destruiu E destruiu O nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia Os meus carinhos você não merecia Então vá Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Não vale nada Não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Eita tem que machucar menino A gente não precisa de igreja pra casar mulher Nós casa no boteco mesmo Assim ó Eu hoje falo com seus pais de abrir o jogo O nosso caso tá rolando na boca do povo Todo mundo já sabe Agora já não cabe Esconder a nossa relação Vamos chutar o balde Mostra pra essa cidade O poder da nossa relação Assim a gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Igrinalda Vou combinar com o padre pra semana a gente casa A gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Igrinalda Vou combinar com o padre pra semana a gente casa A gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Igrinalda Vou combinar com o padre pra semana a gente casa Eu hoje falo com seus pais de abrir o jogo O nosso caso tá rolando na boca do fogo Todo mundo já sabe, agora já não cabe Esconder a nossa relação Vamos chutar o balde, mostrar pra essa cidade O poder da nossa relação Assim, a gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Ingrinalda Vou combinar com o party pra semana a gente casa A gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Ingrinalda Vou combinar com o party pra semana a gente casa A gente não precisa de igreja pra casar A gente só precisa de um teto e uma cama pra se amar Mas se quiser ver o Ingrinalda Vou combinar com o party pra semana a gente casa Não, menina Aí complicou o valor que tá sem sal Vamos pra cima, vamos pra cima Não aceitou o nosso fim Tá desesperada falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cada amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi, vou te esquecer Eu já vi, vou te esquecer Tá se mordendo por aí que eu esfriei Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já vi, vou te esquecer 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 Eu já vi, vou te esquecer